A nossa reunião queria apenas sublinhar perante vossas excelências o seguinte, quanto ao ponto 2, a proposta 34-2008, cujo relatório será apresentado pelo Sr. Presidente da Comissão de Urbanismo, cumpre informar, como dizia, que a Câmara comunicou à Mesa acolher as propostas do relatório, o que significa que votaremos a proposta hoje condicionada à incorporação das referidas alterações. Será uma aprovação condicional e condicional porque a Câmara terá depois que incorporar as alterações propostas pela Comissão. Subsequentemente, queria também informar o Plenário de que discutiremos em conjunto as propostas, os pontos 4 a 9 e 12 a 13, no espaço de tempo de uma proposta. Quanto ao ponto 10 da Ordem de Trabalhos, aguardamos informação da Câmara referentes às recomendações formuladas nos relatórios das respectivas comissões. Os relatórios vão ser de imediato disponibilizados à Câmara Municipal. Srs. Deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Vamos começar com o ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Pedia ao Sr. Presidente da Comissão o favor de apresentar o relatório. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente da Comissão Permanente de Urbanismo e Mobilidade, vou apresentar a proposta referente, a proposta número de 34 de 2008, o relatório referente à proposta 34 de 2008, que diz, que reza o seguinte. A Comissão Permanente de Urbanismo e Mobilidade, reunida extraordinariamente em 19 de junho de 2008, pelas 12 horas, a solicitação do Plenário da Assembleia Municipal para análise à proposta em epígrafe, agradece o contributo dado pela excelentíssima Sra. Presidente, Dr. Paula Teixeira da Cruz, e na sequência desse contributo e da discussão a vida em sede de Comissão, deliberou por unanimidade produzir o seguinte relatório. A Comissão Permanente de Urbanismo e Mobilidade reconhece a importância e a urgência em estabelecer regras e formas de controle que garantam, para além de uma maior celeridade e segurança nas decisões, mais transparência, maior aproximação ao munícipe e às empresas, e um combate cerrado à corrupção e a todas as formas ilegítimas de procedimentos dos serviços dos seus agentes, dos técnicos, dirigentes e responsáveis políticos do município de Lisboa. A Comissão Permanente de Urbanismo e Mobilidade entende que o combate à corrupção é indissociável da simplificação burocrática e administrativa e do acesso permanente dos munícipes aos processos em que estão envolvidos, de forma a identificarem os agentes responsáveis aos vários níveis de análise e da decisão, e melhor possam intervir no seu acompanhamento e nos processos de reclamação, se assim o entenderem, utilizando as tecnologias e os sistemas de informação e comunicação já disponíveis para esse efeito. A Comissão Permanente de Urbanismo e Mobilidade entende que a corrupção está sempre associada às dificuldades que se apresentam no processo de decisão e à arbitrariedade que seja consentida aos agentes ligados à sua tramitação e aos decisores aos vários níveis. A Comissão Permanente de Urbanismo e Mobilidade considera que a Comissão que esta proposta visa criar, através da deliberação da Câmara Municipal de Lisboa, não pode nem deve ter um relacionamento direto com a Assembleia Municipal, mas tão só com o órgão executivo, sendo este Câmara Municipal, que remeterá para a Assembleia Municipal todos os processos, pareceres e elementos que a Assembleia Municipal entender aquele órgão deva transmitir. A Comissão Permanente de Urbanismo e Mobilidade recomenda ainda à Câmara Municipal de Lisboa que proceda à sua adesão à unidade de compras eletrónicas, criada no âmbito da área metropolitana de Lisboa, pela respectiva Junta Metropolitana, à qual já aderiram 11 municípios, e assim gerar economias de escala, dar maior transparência, celeridade e eficácia aos processos de aquisição do município. Quanto à proposta na parte deliberativa, sugerem-se as seguintes alterações que se introduzem a negrito e se sublinham. Portanto, as alterações que a Comissão sugere e que foram adotadas, pelo menos pela Câmara, em princípio, estão a negrito no relatório e sublinhadas. No ponto 1 e 1 acrescenta-se, portanto, composta por teres personalidades, reconhecido mérito, idoneidade e competência. No ponto 1.16 acrescenta-se, a Comissão tem por missão desenvolver estudos e elaborar projetos conducentes à instituição das melhores práticas, visando nomeadamente a segurança nas decisões, celeridade nos processos, diminuição da burocracia, combate à corrupção, tornando a administração municipal relativamente aos cidadãos acessível, próxima, proactiva, equitativa e aberta à participação, e ainda que seja eficiente e orientada para os resultados. Compete ainda à Comissão acompanhar a sua aplicação, avaliar e encaminhar as queixas dos cidadãos e dos trabalhadores nestas matérias, mediante procedimentos adequados, e publicar anualmente um relatório que a Câmara Municipal enviará à Assembleia Municipal para análise e debate após o que terá a necessária divulgação pública. Número 2. Que a Comissão entrem, imediatamente, em funções com nomeação dos respectivos membros. Que a Comissão permanente apresenta à Câmara Municipal de Lisboa para aprovação no prazo de 45 dias, que alteraram-se dos 30 para 45 dias após a sua Constituição, o respectivo regime de funcionamento, que inclua designadamente a estrutura de apoio técnico e as ferramentas tecnológicas que necessitar para desenvolvimento da sua ação. Os mecanismos de monitorização do cumprimento e dos códigos e dos procedimentos implementados. Que a Comissão, no prazo de 75 dias, portanto, passámos de 60 para 75 dias, após a sua Constituição, apresenta à Câmara Municipal um projeto de boas práticas. No ponto 5. Que a Comissão, até ao final do mês de novembro de 2008, estava previsto em maio, que era impossível, apresenta à Câmara Municipal, que remeterá para a Assembleia Municipal, a identificação e o número de processos submetidos, pois é tudo igual. Que a Comissão, até ao dia 25 de cada mês, submeta à Câmara Municipal, que remeterá para a Assembleia Municipal, a informação que lhe será enviada pelos serviços camarários relativa à identificação dos processos, que mensalmente dão entrada na Câmara e segue tudo igual. E o resto da proposta mantém-se o mesmo. Portanto, esta proposta, se for aprovada esta recomendação para a Assembleia, baixará outra vez, portanto, será aprovada, como disse a Sra. Presidente, condicional a que, depois, a Câmara concorde com ela. Portanto, em nome da Comissão, era tudo que tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente da Comissão de Finanças, para apresentar o relatório elaborado, também sobre esta proposta. Sra. Presidente, Srs. Deputados, a Comissão Permanente de Administração, Finanças e Desenvolvimento Económico, reunida hoje para analisar esta proposta na sua versão definitiva, entendeu, em primeiro lugar, que a mesma se encontra apta a ser discutida e votada hoje em sessão plenária nesta Assembleia. Foram levantadas, essencialmente, duas dúvidas relativamente a esta questão, uma talvez uma dúvida, outra uma preocupação. Em primeiro lugar, os prazos referidos nos pontos 3, 4 e 5 desta proposta 34-2008 pareceram a alguns deputados municipais com assente nesta Comissão difíceis de cumprir, levantaram-se dúvidas quanto à sua execuibilidade, todavia a Comissão deliberou deixar um voto de confiança para os trabalhos desta Comissão para a Promoção das Boas Práticas a aprovar hoje, sempre conscientes do papel fiscalizador que a Assembleia Municipal tem neste domínio em concreto. A preocupação respeita à dimensão e aos encargos financeiros que a Comissão para a Promoção das Boas Práticas pode gerar, certos também que deverão ser considerados e ter expressão no Orçamento Municipal para o ano financeiro de 2009. É só. Muito obrigada. Não sei se há indicação por parte da Câmara Municipal de apresentação da proposta. Sr. Presidente, não? Prescindem? Prescindem da apresentação? Há concordância, portanto, da Câmara Municipal com as propostas de alteração tal como já veiculado. Vamos agora dar início ao debate na sequência das inscrições. Sr. Deputado Vítor Gonçalves. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, caros colegas, esta proposta que é, de facto, penso eu, uma necessidade considerada, portanto, por toda a gente, partiu naturalmente da iniciativa e do contacto existente entre a Sra. Presidente da Assembleia Municipal e o Sr. Presidente da Câmara, que entenderam e concertaram a necessidade de que uma proposta deste tipo e uma comissão deste tipo viesse a ser criada. É um problema que nos preocupa a todos há muitos anos, desde que estamos ligados a estas questões das autarquias e ligadas à Câmara Municipal de Lisboa, já que é recorrente a existência de desconfianças, é decorrente a existência de queixas, é decorrente a existência de uma grande complexidade administrativa relativamente aos serviços, nomeadamente do urbanismo e não só, é, portanto, é, de facto, um facto que se vem vivendo ao longo dos anos relativamente a processos que nunca foram bem resolvidos e todas as revisões e todos os processos de simplificação administrativa, todos os simplexes que já foram criados ao longo destes anos todos, não conseguiram atingir o desiderato de ter uns serviços acessíveis, transparentes, rápidos e ao serviço total do cidadão e da cidade. Nunca aconteceu e temos alguma, algum presságio que dificilmente acontecerá de uma forma clara e evidente que nos satisfaça a todos. Mas o caminho é, de facto, lutar nesse sentido, é criar condições para que, de facto, venham a existir melhores práticas na Câmara Municipal de Lisboa e eu reconheço e conheço que algumas câmaras deste país, utilizando ferramentas até de software especializadas, como do CRM e outras, que têm já conseguido assinaláveis êxitos na simplificação administrativa, na solidariedade dos processos e na transparência. Porque, caros colegas, Sr. Presidente e Sra. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, vereadores e colegas, que o que é simples é transparente, o que é rápido e o que não depende da decisão arbitrária de ninguém é também anticorrupção. Se o cidadão souber exatamente quais são os passos que um determinado processo dá, se souber a cada momento onde é que ele está e como é que está, quem é que decidiu, o tempo que demorou, etc., e se houver transparência em todo este processo, o cidadão está seguro, até pode reclamar e sabe de quem se queixar. E as pessoas acabarão por aceitar porque, infelizmente, nós sabemos, na nossa administração pública e autárquica, muitas vezes criam-se dificuldades para vender facilidades. E é isso que nós nos temos de opor e temos de opor com vigor, porque isso, além de prejudicar a própria imagem da administração, prejudica a decisão e prejudica o interesse público. E nós temos de lutar pela defesa intransigente do interesse público. E o interesse público só é defendido se, de facto, os processos forem claros, forem transparentes e celos. E esta Comissão tem, portanto, um papel importantíssimo. É óbvio que três pessoas não vão, só por si, resolver o que quer que seja, porque não têm capacidade para analisar os processos todos, nem para propor novas metodologias, mas, naturalmente, que, como aqui diz no relatório, acrescentarão as condições, os apoios técnicos e tecnológicos necessários para obter essas informações e obter essa capacidade para poder dar resposta a essas necessidades. Portanto, estamos de acordo, o PSD está absolutamente de acordo com a necessidade da implementação desta Comissão, que ela tenha um êxito assegurado, que a Assembleia possa fiscalizar de uma forma que não seja absorvente, porque se os processos todos vêm para a Assembleia, para uma Comissão ou para a Mesa, é impossível dar vazão. Há que haver aqui um critério depois de monitorizar, pela própria Assembleia, o que é que a Comissão fez, de forma a que haja uma fiscalização efetiva, mas não haja uma absorção tão grande, que torne ineficaz o trabalho da Assembleia. Há que aqui ainda concluir algumas regras que têm de ser implementadas. Também falou aqui a Presidente da Comissão das Finanças e Administração, que é preciso também orçamentar, verificar qual é o custo e qual é o valor que isto representa, para também não termos aqui gastos exagerados e haja de facto alguma contenção em todos estes aspectos. Portanto, eu penso que estão criadas as condições. Agora, a Câmara, nomeadamente o seu Presidente da Câmara, o Dr. António Costa, tem que encontrar as tais três pessoas com idoneidade e capacidade para poderem desempenhar este papel. E pessoas que mereçam, à partida, duas coisas. Um consenso generalizado dos partidos políticos, já que têm de ser aprovados por dois terços, e, além disso, tenham a capacidade para poder resolver estes problemas. Portanto, basicamente era isto, Sra. Presidente, e, portanto, nós estamos de acordo com aquilo que foi apresentado, quer pela Comissão, como resultado da proposta da Comissão do Urbanismo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Nd. Tavarro. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros e caros Deputados. Em relação a esta proposta 3408, nós congratulamos-nos com a aceitação por parte da Câmara das propostas da Comissão do Urbanismo. Foi, de facto, uma reunião bastante participada, com uma proposta inicial do Presidente da Comissão, que foi alterada, até tendo em conta aquilo que foi uma carta da Presidente desta Assembleia. E, nessa medida, nós congratulamos-nos com a aceitação por parte da Câmara daquilo que propomos, no enriquecimento dos conteúdos e objetivos desta Comissão, e não deixámos de falar, nessa reunião, da questão que nos parece central, que é o funcionamento dos serviços. E da ligação, digamos, da responsabilidade política com a responsabilidade técnica, diretores e toda a cadeia, digamos, da Câmara Municipal. E aí temos, efetivamente, preocupações. E penso que devia haver alguma reflexão, também por parte desta Assembleia, com a Câmara Municipal, sobre o funcionamento dos serviços. Ainda agora, transmiti ao Sr. Vereador Manuel Salgado, uma questão que vejo todos os dias, que é em Campo de Orique, uma bomba de gasolina que teve obras, bombas de gasolina que tiveram obras, há vários meses que acabaram e continuam encerradas com pessoas que estão suspensas em casa, à espera que as licenças sejam passadas e esta atividade possa ser tomada. Portanto, são, por vezes, meses e meses. Eu não quero aqui, obviamente, apontar o dedo a ninguém, mas devemos considerar que, em muitas destas situações, já há pessoas que estão em casa, sem trabalho, sem salário, porque aquela atividade foi afetada e foi encerrada e teve que haver remodelação das bombas de gasolina. É um aspecto dos vários que vale a pena considerar para agilizar, do ponto de vista também desta Comissão, que vai entrar em funcionamento. É evidente também para a própria Assembleia, uma matéria destas, com esta importância e com este peso, necessariamente vai obrigar algum apoio técnico às Comissões, e, nomeadamente, à Comissão do Urbanismo. Mas isso é matéria que, obviamente, fica à consideração da Mesa da Assembleia e da Conferência dos Representantes para podermos, realmente, também dar resposta, a nível da Assembleia, a todas estas questões. Muito obrigado. Portanto, só dizer que vamos votar, obviamente, vamos votar favoravelmente a esta proposta. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Coelho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Presidente da Câmara, era apenas para assinalar que, ao aprovarmos esta proposta hoje aqui, estamos a transformar este dia num dia muito importante para o futuro da cidade de Lisboa. Não só estamos a cumprir um compromisso que a V. Exª teve durante a campanha litoral, mas estamos a salvaguardar até o bom nome dos serviços da Câmara, estamos a salvaguardar a transparência e estamos a salvaguardar a credibilidade deste município. E penso que este facto é importante assinalarmos hoje aqui. Por outro lado, também acho que é importante assinalar a postura que a Câmara teve de abrangência, de ouvir opiniões de todos os partidos da Assembleia Municipal que, com as suas propostas, enriqueceram a proposta inicial. E, portanto, nós temos hoje, a partir de hoje, um bom ponto de partida para que as coisas sejam diferentes na Câmara Municipal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado de Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Vereadoras, Sr. Presidente da Câmara, e caros colegas, deputados e deputadas, apenas para solinhar o nosso apoio à proposta da criação da Comissão de Boas Práticas na Câmara Municipal e para sublinhar também dois outros aspectos que nos parecem relevantes nesta matéria. Em primeiro lugar, creio que esta Assembleia Municipal é o primeiro órgão ao nível autárquico no país que tem a iniciativa de criar uma comissão no seu seio, uma comissão a partir da Assembleia Municipal, que tem por objeto a fiscalização e uma atitude proativa relativamente à transparência dos processos administrativos e de gestão das autarquias a nível do país. Creio que nós fizemos, estamos a fazer história e, oxalá, este exemplo da Autarquia de Lisboa, este exemplo da Assembleia Municipal de Lisboa, este exemplo da Câmara Municipal de Lisboa, frutifique e se estenda à generalidade das autarquias do país. Em segundo lugar, creio que o que importa talvez sublinhar neste aspecto é que nós desejaríamos que esta Comissão cumprisse efetivamente o mais breve possível as incumbências que resultam da proposta que vamos agora aqui aprovar. Porque eu entendo esta Comissão de Boas Práticas, nós entendemos esta Comissão de Boas Práticas não como mais um órgão burocrático que se venha a criar na estrutura normal do município, mas como um órgão que se deve extinguir por ausência de matéria para o seu funcionamento. essa extinção dar-se-á quando a transparência, a lisura de processos, a ética comportamental for o dia-a-dia e a prática corrente da Câmara Municipal. Oxalá, portanto, que esta Comissão tenha vida curta, mas que tenha uma vida profícua. Obrigado. Muito obrigada, senhores deputados. Não temos mais intervenções. Vamos, portanto, proceder à votação do ponto 2 da Ordem de Trabalhos, proposta 34-2008, aprovar a criação da Comissão para a promoção de boas práticas nos termos da proposta ao abrigo da linha R do número 1 do artigo 53 da Lei 169-99, 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5A-2002, de 11 de janeiro, incorporando as alterações propostas pela Comissão e da aprovação condicionada à incorporação em Câmara Municipal das referidas alterações. Vamos, então, votar. Srs. Deputados, votos a favor? Todas as bancadas se pronunciaram favoravelmente. Há alguma abstenção? Não há nenhuma abstenção. Há algum voto contra? Não há votos contra. A proposta está aprovada por unanimidade e penso, Srs. Deputados, na sequência de intervenções que aqui tivemos, que estamos, de facto, todos de parabéns e que é histórico. Srs. Deputados, vamos agora para o ponto 3 da Ordem de Trabalhos, proposta 166-2008. Não temos inscrições... Tem a palavra o Srs. Deputado de Segredo Antunes. Boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputados, Jornalistas, 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 A Câmara apresenta a esta Assembleia a proposta nº 166-2008, tendo em vista dois objetivos. Primeiro, terminar com o acordo de constituição do direito de superfície a favor da ANAFRE de um prédio urbano situ na rua Jorge Castilho, no Alto do Pina, acordado na proposta nº 293-2005 e aprovada por unanimidade nesta Assembleia há três anos, mais concretamente em 21 de junho. Segundo, arrendar à ANAFRE o resto de chão e cave direita do Palácio da Mitra, de Cito, na Rua do Açúcar em Marvila por um período de 30 anos. A cessação do primeiro acordo de ver-se-á o facto do luteamento estar prestes a ser objeto de profundas alterações após a aprovação da proposta nº 7-2008 e na sequência da sindicância aos serviços de urbanismo que decorreu na Câmara entre maço e dezembro do ano transato. De entre os inúmeros edifícios camarários, a alternativa encontrada pela Câmara é a do arrendamento de parte do emblemático e não menos histórico Palácio da Mitra. O edifício já albergou a Biblioteca Municipal do Poço Bispo e depois, no anexo e até o atual Diretor Municipal da Cultura declarar o seu encerramento no início de 2007 e tem servido de local para diversas receções e representações oficiais do Município. Sobre esta questão, gostaríamos de destacar o facto de o arrendamento ser celebrado por um prazo de 30 anos mediante o pagamento da renda mensal de 350 euros. E gostaríamos de perguntar à Câmara se tem mais partes de palacetes que os casais jovens que procuram habitação na capital possam arrendar pela módica quantia de 350 euros mensais. Se tiver o município que os divulgue publicamente pois irá ter muitos potenciais clientes. E estamos de veras surpreendidos por as partes sugerirem um contrato a 30 anos renovável de 5 em 5 quando a própria Anafre dispõe de um projeto de arquitetura para a construção da nova sede e ter-se-á inclusive candidatado em 2005 a um programa de ajuda financeira para a sua construção. Mas muito mais perplexos ficamos com o relacionamento da Câmara com esta Assembleia. Senhoras e Senhores Deputados esta proposta nº 166 de 2008 foi votada numa reunião da Câmara do passado dia foi votada numa reunião da Câmara do passado dia 2 de Abril e vem hoje exatamente dois meses mais de dois meses e meio para ser deliberada nesta Assembleia. E o que fizeram entretanto há cerca de duas semanas atrás a Câmara e a Anafre anteciparam-se às conclusões deliberativas da nossa Assembleia Municipal de hoje e procederam nada mais nada menos no passado dia 4 de junho a assinatura do contrato de arrendamento urbano visando a instalação da sede da Anafre naquele edifício municipal o Palácio da Mitra o acordo foi assinado nos passos do Conselho pelo Senhor Presidente da Autarquia e pelo Presidente do Conselho Diretivo da Anafre conferindo a esta associação o direito de ocupar as unidades não habitacionais do Palácio para a instalação da sua sede por um período de 30 anos o que espera então agora a Câmara dos Deputados desta Assembleia que coloquemos a nossa mitra na cabeça enterrando-a até às orelhas que fechemos os olhos e benzamos o contrato já celebrado se assim é para que foi incluída a presente proposta na ordem de trabalhos desta Assembleia parece que alguém quer galhofar com a Assembleia deliberativa do município em conclusão e pugnando pelo primado a transparência processual Sra. Presidente o Grupo Municipal dos Verdes vai propor a votação ponto a ponto Obrigado Sr. Deputado José Rui Roque Sr. Presidente Srs. Secretários da Mesa Srs. Vereadores caros colegas deputados público funcionários desta Casa Começava por por referir uma informação que acabei de ter conhecimento não tinha conhecimento de facto da da assinatura já deste protocolo que agora o meu colega Sobrei de Antunes aqui referiu penso que seja um dado confirmado e portanto não tenho razão para duvidar e isto de facto enfim não vou acrescentar muito àquilo que ele disse de facto isto é brincar com a Assembleia e aliás não é prática única já de seguida vamos discutir várias propostas de isenção de taxas que sofrem do mesmo mal ou seja vem muito a posteriori para ser aprovadas nesta Assembleia enfim eu gostaria de saber de facto não sendo aprovadas não vindo a ser aprovadas que fazer mas isso lá chegaremos e enfim mas aplica-se também aqui se não for aprovado de facto este 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 contrato o que fazer não é? uma vez que ele já foi assinado e a ANAFRO com certeza estará já a contar com esta benesse porque é de uma benesse que se trata de facto eu não tenho aqui informação e penso que nenhum de nós tem sobre a área que está aqui em causa ou seja sobre a área que vai ser arrendada pelas contas que eu faço aqui muito rapidamente os 350 euros de renda mensal ainda por cima a pagar só daqui a 5 anos salvo erro corresponderiam a preço de mercado e vou ser muito muito otimista a qualquer coisa como 35 metros quadrados espero que a ANAFRO de facto seja uma instituição de uma extraordinária economia para conseguir gerir todo o seu vasto trabalho num espaço de 35 metros quadrados não é com certeza portanto o espaço será com certeza muito superior não sabemos quanto mas é com certeza um espaço muito superior e isto é portanto claramente uma benesse que se faz à ANAFRO dir-se-á que a ANAFRO é merecedora dessa benesse tem um papel relevante no país tem um papel relevante no apoio às freguesias não questiono esse papel tem que ser financiado pela Câmara Municipal de Lisboa não acredito a Câmara Municipal de Lisboa queixa-se sistematicamente e nós somos daqueles que reiteradamente nos opomos a essa situação e apoiamos as pretensões da Câmara nessa matéria dizia eu que a Câmara Municipal se queixa reiteradamente dos custos da capitalidade ou seja de ter edifícios de ter estruturas de ter custos de ter que suportar custos elevadíssimos pelo facto de ter dentro da sua cidade dezenas e dezenas de espaços do Governo do Estado de entidades oficiais e no entanto quando tem alguns espaços que até eventualmente poderiam ter alguma rentabilidade oferece-os porque é da oferta que estamos a falar no essencial oferece-os a uma instituição cujo financiamento não é da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa é do Estado o Estado deve financiar a ANAF e a ANAF deve encontrar os locais para exercer a sua atividade e a Câmara Municipal de Lisboa se os quiser ter cá deve obviamente mostrar respeito pelo seu património porque isto é mais uma vez a continuação de uma política reiterada de muitos e muitos anos da Câmara Municipal não respeitar o seu património quando nós sabemos que existem cidadãos pequenas empresas que muitas vezes procuram espaços junto à Câmara Municipal procuram não ofertas procuram relações comerciais com a Câmara Municipal e a Câmara Municipal pura e simplesmente responde não temos e eu sei do que estou a falar estou a falar de experiências que conheço não estou a falar de teoria e a Câmara sistematicamente responde não temos não sei não há e de facto essas pequenas empresas esses pequenos cidadãos que querem desenvolver atividades viradas para a cidade não têm esses espaços repito não estou a falar de ofertas estou a falar de pedidos de relação comercial de pedidos de aluguer de pedidos de compra de pedidos de cedência de espaços para a construção de qualquer atividade e isto é reiterado e no entanto a ANAF surge e tem um espaço que não sei qual é a área é com certeza um belíssimo espaço aliás isso é disso na proposta que o espaço está muito bem arranjado é com certeza uma área muito significativa e cobra 350 euros daqui a 5 anos enfim penso que está tudo dito penso que é de facto mais uma vez a mostra de um total desrespeito pelo património da Câmara e não vale a pena invocar aqui que se trata da ANAF a ANAF é uma entidade respeitável que tem o seu modo de financiamento e cujo financiador não é com certeza a Câmara Municipal de Lisboa tenho dito Sr. Deputado de Saldanha Serra muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente Srs. Secretários Sr. Presidente da Câmara Sr. Vereadores Sr. Deputados Municipais nós não iríamos intervir enfim neste debate porque estamos perante uma solução que é uma solução digamos séria haveria outras com certeza para instalar a sede da ANAF é uma proposta que reputamos séria mas que aparentemente e infelizmente fica inquinada de um vício de forma substancial que é o de o contrato de arrendamento sem ter habilitação para tal ter sido assinado antes desta Assembleia Municipal de Librar não é infelizmente nesta ordem de trabalhos a única situação em que isso acontece vem hoje aqui e falaremos a seguir uma série de propostas sobre isenções já passadas e aquilo que nós gostaríamos de perceber da parte da Câmara Municipal de Lisboa do Sr. Presidente é por que razão se desrespeitou a lei autárquica que e esta Assembleia sem ter ainda a deliberação de aprovação desta proposta a Câmara Municipal de Lisboa pelos vistos há duas semanas atrás foi assinar um contrato de arrendamento com a ANAF naturalmente a ANAF na sua boa fé presumiu que tudo estava legal do ponto de vista da posição da Câmara Municipal de Lisboa não estava portanto este contrato de certa forma padece de vícios que colocam em causa a sua legalidade e nós para saber como é que votaremos esta proposta que para nós era uma proposta pacífica de repente precisamos de saber e de obter esclarecimentos da parte da Câmara sobre a razão pela qual sem haver deliberação desta Assembleia que autorizasse a celebração do contrato de arrendamento há 15 dias ele foi celebrado muito obrigado Sr. Presidente Vossa Excelência tem a palavra Sr. Presidente Srs. Deputados muito boa tarde em primeiro lugar quanto ao fundo da questão que me parece absolutamente essencial este é um bom acordo para a Câmara e é um bom acordo para a ANAF é um bom acordo para a Câmara porque a Câmara transfere para a ANAF os encargos com a conservação de um palacete da maior importância mas que a Câmara tem há muito tempo com uma utilização bastante reduzida e em que essencialmente tem servido para pontualmente se realizarem algumas cerimónias e algumas atividades de representação atividades de representação que aliás se manterão e continuarão a ser utilizadas visto que o arrendamento abrange só o piso térreo do Palácio da Mitra mantendo todo o primeiro piso e a zona de jardins na posse da Câmara e que é a zona que tem sido utilizada para ações de representação não se utilizam também assim tantas como isso nestes 10 meses que leve de Presidente da Câmara recordo-me de duas ações que foram realizadas no Palácio da Mitra no tal primeiro piso e da informação que pude recolher pelo menos desde o termo do do mandato do Dr. Santana Lopes que a única utilização que todo o Palácio teve para além de volta e meia haver umas atividades de representação foi ter lá estado instalado um gabinete da Dra. Maria Manoel Pino Barbosa enquanto desenvolveu uns estudos sobre o Pavilhão de Portugal e lá permaneceu até já depois de eu ter tomado posse ela ter dado termo à missão que vinha desempenhando portanto o que é que se passou com a ANAF é que a Câmara tinha-lhe cedido uma Câmara quer dizer o município tinha-lhe cedido em direito de profície uma parcela terreno para a construção de raiz de uma sede na sequência da sindicância ordenada pelo meu antecessor o lutimento em causa foi declarado nulo pelo município e portanto antevia-se uma enorme complicação jurídica no relacionamento com a ANAF até ser reconstituído um lote que permitisse à ANAF construir o projeto que tinha previsto construir concluímos com a ANAF que mais interessante para a ANAF era ter uma solução rápida e não uma solução necessariamente demorada como seria a de elaborar um projeto ou mesmo de construir aquele projeto se ele viesse a ser executível por outro lado para o município o mais interessante do que ceder um terreno virgem era permitir ao município ceder parte de instalações suas cujos encargos de conservação são pesados e que o município estava a conservar por isso visitámos com o presidente da ANAF diferentes instalações municipais e o senhor presidente Armando Vieira acabou por escolher aquela que lhe pareceu mais adequada para a ANAF e do nosso ponto de vista ficámos com inteira satisfação nessa operação a ANAF está neste momento de leais a realizar obras de conservação não só na parte que arrendou como teve mesmo a gentileza de estender as obras de manutenção à parte que se mantém na posse da Câmara que a Câmara mantém do delíso livre sem prejuízo obviamente da ANAF sempre quiser também poder utilizar o peso superior em cerimónias idênticas relativamente à questão jurídica aqui suscitada eu creio que há aqui um equívoco é que para a celebração do contrato de arrendamento a Câmara não necessita da autorização da Assembleia Municipal e a Câmara pode dar de arrendamento o imóvel sem autorização prévia da Assembleia Municipal e portanto a proposta não vem à Assembleia Municipal provavelmente para a autorização da celebração do contrato de arrendamento vem sim à Assembleia Municipal para a resolução do direito de superfície porque essa sim é da competência da Assembleia Municipal tendo sido a Assembleia Municipal que autorizou a constituição do direito de superfície só a Assembleia Municipal pode autorizar a resolução do direito de superfície aquilo que foi assinado com a ANAF foi o contrato de arrendamento que tinha sido aprovado em Câmara e que a Câmara é competente para aprovar é isto portanto não houve qualquer violação das competências da Assembleia por parte da Câmara visto que relativamente ao contrato de arrendamento é a Câmara competente no que respeita ao direito de superfície essa sim requer a intervenção da Assembleia Municipal e cá está a proposta presente da Assembleia Municipal para a resolução do direito de superfície que já teve aliás o acordo expressa da interessada ANAF que ela própria prescinde do direito de superfície que tinha sido constituída é o que tenho a informar Sra. Presidente Sr. Deputado José Rui Roque Sr. Presidente mais um enfim houve um pedido de esclarecimento que não me foi respondido que tinha que ver e que é fundamental para a determinação de quão bom negócio é para a Câmara Municipal porque para a ANAF já percebemos que é excelente que é de facto qual a área envolvida neste acordo eu vou repetir a pergunta talvez agora seja mais perceptível portanto perguntava eu qual a área envolvida neste negócio porque é fundamental para a determinação da justez ou não desta renda este era um aspecto que me parece que é relevante e gostaria de ter conhecimento outro aspecto obviamente é fiquei satisfeito em saber que de facto não se cometeu nenhuma ilegalidade ótimo excelente pelo menos enfim fiquei satisfeito com essa explicação no entanto fica-me uma dúvida que é então se devemos votar de facto o ponto 2 uma vez que claramente ele não é pelos vistos não temos que votar enfim é apenas mais uma dúvida que penso que seria interessante esclarecer uma vez que a proposta neste caso está claramente enfim mal elaborada no entanto no entanto este erro teve um benefício utilizando um termo e que peço-vos por favor que não tomem esta minha brincadeira com qualquer aspecto depreciativo foi um pouco gato escondido corrado por fora ou seja não era para vir mas veio e ao vir de facto verificamos aquilo que eu já na intervenção anterior disse e que reitero é que continuo a considerar que é um péssimo negócio para a Câmara Municipal de Lisboa e obviamente um belíssimo negócio para a ANAF e isso eu ainda não consegui perceber porque não eu só pergunto o seguinte não é possível alugar aquele espaço a uma qualquer outra atividade por mais dinheiro primeira pergunta depois tenho uma outra dúvida o senhor presidente disse que a ANAF garantirá a manutenção do palácio aquilo que eu vejo no contrato na minuta de contrato é aquilo que é normal que é o locatário a ANAF garantirá o bom estado do locado ou seja dos espaços onde vai exercer a sua atividade não vai tratar do telhado e sabemos que nestes palhaços o telhado upa upa não vai tratar das paredes exteriores e nós sabemos que nestes palácios as paredes exteriores que chatice não vai tratar das janelas do primeiro andar onde está o salão nobre não vai tratar do soalho do salão nobre ou vai não é isso que está na minuta o que é normal e o que está na minuta é que a ANAF vai garantir que devolverá o locado nas condições em que o recebeu e até com uma nuancezinha bom, ok e até com o desgaste normal do tempo e da utilização portanto se houver por lá umas carpete e uns choalhos que entretanto se desgastam tudo bem mas isso é normal neste tipo de atividades mas era também mais uma informação que eu gostaria de ter para mais uma vez perceber como é que este negócio é tão excepcionalmente bom para a Câmara Municipal coisa que eu não entendo Sr. Deputado Sr. Deputado Saldanha Serra Sr. Presidente ouvimos com atenção a explicação do Sr. Presidente ou nós temos aqui a proposta que foi aprovada em Câmara e que nas respectivas normas habilitantes e no seu conteúdo é inequívoca inequívoca quanto a que foi vontade expressa da Câmara trazer à Assembleia Municipal a autorização da celebração do contrato de arrendamento ou então ou então ou então temos outra ou então temos outra vontade e outra proposta que não é esta o que a proposta diz no norma habilitante é que tenho honra de propor que a Câmara delibere e submeter à aprovação da Assembleia Municipal nos termos conjugados da linha A do número 6 do artigo 64 e da linha I à contrário do número 2 do artigo 53 bem como nos termos conjugados da linha F do número 1 do artigo 64 e a linha I do número 2 do artigo 53 todos da lei 169-99 com a redação da lei 5A-2002 daqui resulta e depois diz ponto 1 aprovar a resolução ponto 2 autorizar a celebração com a ANAF ao contrário de outras propostas que cá chegam em que está claramente identificado aquilo que a Câmara aprova como competência própria e aquilo que a Câmara remete para submeter à aprovação da Assembleia aqui na economia da proposta na forma como ela está redigida e nas normas habilitantes que invoca é inequívoco que a Assembleia tem que se pronunciar sobre a celebração do contrato de arrendamento se assim não for não é esta proposta não é esta proposta nós ouvimos as explicações do Sr. Presidente elas suscitam-nos estas dúvidas descanso o Sr. Presidente porque não está em causa o mérito como nós dissemos o mérito da proposta embora tenhamos naturalmente algumas ideias sobre isto agora do ponto de vista da forma e dos princípios há aqui foi aqui cometido uma violação grave de normas legais e um desrespeito grave por esta Assembleia Municipal muito obrigado Sr. Deputado Vítor Gonçalves Sr. Presidente Srs. Secretários Sr. Presidente da Câmara Sras. Vereadoras Srs. Vereadores como foi aqui dito pelo deputado Saldanha Serra o PSD não irá inviabilizar esta proposta resolvido que seja esta questão jurídica da forma como ela é apresentada à Assembleia de facto não restam dúvidas sobre aquilo que o deputado Saldanha Serra disse aquilo que me traz aqui é aquilo que nos leva a abster-nos sobre a mesma proposta temos alguma dificuldade no entanto admitimos como uma negociação correta feita entre a Câmara e a Anafre em aceitar que um palácio com a qualidade do Palácio da Mitra com os jardins que o Palácio da Mitra tem com todo aquele charme que o Palácio da Mitra tem não sabemos atualmente eu pelo menos não sei se ele estará a degradar-se continuadamente ou não naquilo que eu conhecia era de facto um belo edifício muito bonito com um jardim muito bonito que não pudesse ter havido alternativas eu sei que foram apresentadas que talvez melhor na nossa opinião pelo menos na minha opinião melhor serviam até a própria Anafre estariam mais bem localizados mais centrais com maior acessibilidade que era o caso da Quinta das Conchas onde estava a EPUL onde funcionou a EPUL durante largos anos que tem os escritórios tem os serviços que devem estar em que estado de gradação estarão mas era de facto se calhar muito melhor para a Anafre do que o Palácio da Mitra muito mais central com espaços verdes fantásticos como é a Quinta das Conchas e dos Lilases ali envolvente numa zona atualmente central da freguesia do Lumiar e eu penso que seria muito melhor porque não foi esse o entendimento da Câmara nem da Anafre e portanto leva-nos a esta consideração mas há aqui um aspecto que eu queria ressalvar e queria solicitar ao Sr. Presidente a informação porque diz-se no contrato de arrendamento e quer queiramos quer não ele veio à Assembleia e nós lemos-lo e portanto ao ler temos que ter opinião sobre ele diz que a Anafre se responsabiliza pela conservação dos locais locados e o Sr. Presidente tenho que entender que a Anafre se responsabilizava pela conservação de todo o edifício não é o que está no clausulado daquilo que é o contrato de arrendamento ou o contrato de cedência e nós gostávamos porque de facto é preciso alguma qualidade em termos de intervenção para conservar um palácio com aquelas características e eu pergunto quem se responsabiliza pela conservação para além dos escritórios que são ocupados pela Anafre no resto de chão pela conservação de todo aquele edifício que tem naturalmente cuidados especiais para serem conservados e nomeadamente também o jardim que é uma joia é uma joia naquele conjunto era isso que eu queria que o Sr. Presidente nos esclarecesse para sossego de todos nós reconhecendo que havia soluções melhores do que esta Sr. Presidente tem a palavra Sr. Presidente muito obrigado lhe peço com toda a sinceridade esta não é uma questão essencial para o desenvolvimento da atividade municipal os Srs. Deputados sentando as dúvidas convocam com o Sr. Presidente da Anafre e esclarece o que tiverem a esclarecer eu por mim já desde o esclarecimento já tinha a dar muito obrigado Sr. Deputado tem a palavra Sr. Presidente eu só gostaria de dizer o seguinte esta questão é essencial para nós percebermos o que é que se passou e porque é que foi desrespeitada a Assembleia Municipal e a lei não é a Anafre não é para aqui chamada porque nós estamos perante a Assembleia Municipal de Lisboa que fiscaliza a atividade do município de Lisboa não estamos perante um órgão da Anafre que fiscaliza a atividade da Anafre e aquilo que aqui foi dito foi que a Anafre com certeza veio de boa fé assinar este contrato o que nós aqui temos que questionar é porque é que a Câmara sabendo que a Assembleia Municipal não se tinha ainda pronunciado sobre esta proposta como é de lei tendo a Câmara errado ou não na forma como construiu a proposta mas é um problema que a Câmara tem que resolver não pode o Sr. Presidente que é responsável pela atividade do município é primeiro responsável por esta proposta vir dizer Srs. Deputado se querem respostas perguntei à Anafre isto é extremamente grave e é uma manutenção nesta proposta de desrespeito para a Assembleia Municipal que nós aqui relevamos e não aceitamos muito obrigado Sr. Deputado Modesto Navarro Sr. Presidente muito obrigado o grupo do PCP era para não intervir neste ponto embora tivesse decidido votar favoravelmente esta proposta de qualquer modo e face às questões que foram aqui colocadas queríamos dizer que na Câmara Municipal levantámos algumas resistências digamos e problemas em relação à ocupação deste espaço relacionadas com a nobreza cultural do Palácio da Mitra agora há uma questão outra vez clara é a deficiência na formulação das propostas e esta proposta efetivamente não deveria ter o ponto 2 e não devia ter digamos o contrato de acordo de arrendamento e era assim mas há um vício antigo quer dizer a formulação que vai à Câmara muitas vezes vem à Assembleia quando deveria haver a destrinça das matérias que de facto competem à Assembleia de qualquer modo é bom ter em conta e eu do ponto de vista pessoal não ficaria bem comigo se não viesse aqui realmente prestar homenagem às freguesias deste país e à Anafra esta é que é uma realidade nós temos que respeitá-la as juntas de freguesia são fundamentais hoje em dia estão muito mais próximas ainda e cada vez se comprova mais do que as próprias Câmaras e as Assembleias Municipais estão muito mais próximas e resolvem problemas temos que ter em conta que até agora os custos para a Anafra neste processo já chegaram aos 100 mil euros de despesa que a Anafra está instalada em umas péssimas instalações junto à Praça do Chile de que paga à volta de 1.500 euros mensais e portanto esta proposta que aqui vem merece da nossa parte o respeito pelas juntas de freguesia e por isso mesmo e pela Anafra obviamente e por isso iremos votá-la a favor ao bem muito obrigado Srs. Deputados vamos tentar contribuir para a clarificação aqui de algumas questões que vamos colocar à vossa consideração é tudo menos não dubitativo que a autorização de arrendamento não tenha que cá vir e acho que há dúvidas que não vale a pena que persistam se olhamos para o artigo 53 para a linha I do número 2 compete à Assembleia Municipal autorizar a oneração de imóveis a partir de um determinado valor é evidente que o arrendamento é um ónus que passa a incidir sobre o local e portanto é evidente que a discussão que se pode aqui introduzir é se aquele concreto imóvel está ou não fora do comércio jurídico etc. bom há um princípio que é um princípio de precaução e portanto quando alguma questão é no mínimo discutível eu penso que se devem tomar as cautelas todas formais necessárias e penso que é isso que em termos de bom senso deve prevalecer portanto se os seus deputados concordarem tratando-se como se trata de uma questão que no mínimo tem um grau de discutibilidade considerando que estamos perante uma instituição que é a ANAFRE que é uma instituição que tem um escopo de interesse público manifesto eu apelava para que independentemente da questão política há de facto uma questão política independentemente do entendimento que dela façam a questão da votação parecia-me importante fazer e parecia-me importante fazer de facto em nome do tal princípio da precaução e em nome dos direitos terceiros quando há um grau de discutibilidade o melhor é de facto a cautelarmos tudo aquilo que tivemos a cautelar portanto seus deputados eu penso que ganharemos todos em pôr o ponto à votação por estas razões que acabo de vos alinhar não escondo qual é a minha interpretação pessoal a minha interpretação pessoal é de que carece está subsumida naquela naquela linha mas não é isenta de controvérsia nem é isenta de dúvidas por variedíssimas razões que vão desde o regime do bem se está ou não está fora do comércio jurídico etc até muitíssimas outras razões relacionadas com a cedência agora quase a bunda no nosso e portanto penso que de facto a melhor a melhor solução é utilizarmos as precauções todas se alguém que um dia tiver que fiscalizar esta matéria concluir pela desnecessidade de autorização bom não foi nada que tivesse prejudicado ou posto em causa princípio algum bem ao contrário portanto com esta fundamentação se concordarem eu penso que se deve manter e votar o número 2 desta proposta e depois cada bancada naturalmente tomará a posição política que entender muito obrigada senhores deputados não há penso senhor deputado José Rui Rocha senhores deputados não vamos eternizar isto senhora presidenta tentarei não eternizar mas claramente neste caso considero que a falta não é minha porque eu já fiz perguntas e não tive respostas e a resposta de que terei que contactar com a ANAF para ser esclarecida obviamente enfim mais não digo é obviamente não recomendável e não farei obviamente porque não é a ANAF que tenho que perguntar quanto à votação obviamente se for decidir que se votará votaremos obviamente não tenho qualquer problema em relação a essa matéria mas obviamente penso que há esclarecimentos que eu pedi obviamente a Câmara Municipal pode não os dar enfim está no seu direito mas parece-me que são dois pedidos de esclarecimento muito simples muito diretos muito claros e que me parecem fundamentais para a perceção da qualidade já agora terminando apenas uma nota as freguesias merecem obviamente todo o respeito e eu comecei por o dizer agora não é papel da Câmara Municipal financiar a ANAF portanto se o negócio com a ANAF é feito a prejuízo da Câmara Municipal eu não concordo lamento porque de facto o meu papel aqui é fiscalizar a atividade da Câmara Municipal de Lisboa e defender os interesses dos cidadãos de Lisboa e não em primeira mão os 10,4 mil e 200 freguesias do nosso país aliás que não é 10,4 mil e 200 freguesias é sim dos órgãos representativos enfim não sei se serei a expressar-me corretamente 10,4 mil e 200 freguesias portanto é um órgão que tem o seu orçamento tem a sua lei de financiamento tem tudo isso e portanto tem que ser respeitado tem que ser apoiado estou perfeitamente de acordo não à custa de um mau negócio da Câmara Municipal de Lisboa acho que foi claro não tem nada a ver isto que acontece com a ANAF acontece com qualquer outra instituição é um mau negócio para a Câmara Municipal de Lisboa se me provarem o contrário obviamente eu votarei favoravelmente se não me provarem eu votarei contra Srs. Deputados não há mais inscrições vamos então votar ponto por ponto a proposta número 166-2008 vou pedir a V. Exª que me dispensem a leitura dos considerandos e a leitura dos próprios pontos tomo o vosso assentimento com uma votação unânime vamos então votar vamos votar esta proposta não participam nesta votação os Srs. Dirigentes Nacionais da ANAF nem os Srs. Dirigentes Distritais da ANAF os Srs. Deputados José Manuel Rosa do Egito Paulo Quaresma Irene Lopes Nelson Antunes Maria de Lourdes Pinheiro Alberto Francisco Bento Nuno Roque Vitória Costinho Francisco Oliveira Fernando Pereira Duarte João Magalheiros Pereira Luís Campos Marcelino Figueiredo José Godinho João Mosquita Joaquim Granadeiro Afonso Miguel Costa e Maria Albertina Ferreira estamos cheios de sorte e ames ficando sem cor vamos então à proposta 166-2008 aprovar a resolução do direito de superfície a favor da ANAF a Associação Nacional de Freguesias nos termos da proposta ao abrigo da linha I do número 2 do artigo 53 da lei 169-99 18 de setembro na sua atual redação vamos votar ponto 1 votos a favor votos a favor do PSD PS PCP PEV e Bloco de Esquerda abstenções abstenções do CDS-PP algum voto contra? o ponto 1 está aprovado vamos passar ao ponto 2 o ponto 1 refere-se à resolução do contrato de constituição de direito de superfície e o ponto 2 a autorização da celebração de contrato com a ANAF votos a favor votos a favor do PS e PCP abstenções abstenções do PSD PEV e Bloco de Esquerda votos contra votos contra do CDS-PP está aprovado portanto aprovada por maioria Sr. Deputado de Salenha Serra pela declaração de voto em nome da bancada Muito obrigado Sr. Presidente o Partido Social Democrata lamenta não ter podido votar favoravelmente o ponto 2 desta proposta considerando a importância que dá e o reconhecimento que faz ao trabalho dos autarcas dos Presidentes Junta de Freguesia e da ANAF infelizmente por razões que não têm a ver com o mérito desta proposta mas que têm a ver com a legalidade e o respeito neste caso o desrespeito revelado pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Município de Lisboa em relação à Assembleia Municipal o Partido Social Democrata não podia viabilizar uma proposta que atenta contra a legalidade e contra o respeito com a Assembleia Municipal Srs. Deputados vamos então agora discutir em bloco os pontos 4 a 9 e 12 a 13 da nossa ordem de trabalhos tem a palavra a Sra. Presidente da Comissão para a apresentação do relatório Obrigada Sra. Presidente A Comissão Permanente de Administração de Finanças e Desenvolvimento Económico reuniu-se para apreciar este conjunto de propostas que dizem respeito à isenção de pagamento de taxas concedidas pela Câmara Municipal entendemos que estavam aptas à discussão e votação em sessão plenária e julgo esclarecemos algumas dúvidas que existiam junto de alguns grupos municipais relativamente ao facto de algumas dessas isenções dizerem respeito a eventos que já teriam sucedido O Sr. Vice-Presidente Doutor Marcos Prestrelo esteve presente nessa reunião ajudou-nos esclarecendo essas mesmas dúvidas e portanto as conclusões da Comissão foram estas que apresentei Sr. Vice-Presidente tem a palavra para a apresentação das propostas Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados apresentamos um conjunto de propostas que visam formalizar iniciativas na área do desporto do desporto para todos do desporto popular e do desporto de alta competição em organizações de federações pequenos clubes e outras coletividades da cidade que pediram à Câmara Municipal o seu apoio para a realização de um conjunto de iniciativas Essas organizações não têm em regra estruturas profissionalizadas que lhes permitam atempadamente apresentar à Câmara os seus projetos de modo a que todos os procedimentos designadamente este tendente à isenção de taxas seja possível ser concluídos antes dos eventos ocorrerem Essas organizações estão por isso conscientes quando organizam o evento de que a isenção de taxas só será efetivada quando houver uma deliberação da Assembleia Municipal nesse sentido Apresentamos essas propostas aqui à Assembleia Municipal porque entendemos que é mais positivo ter esses eventos devidamente enquadrados e o apoio municipal devidamente formalizado entendemos que isso é preferível a ter formas menos corretas e menos ajustadas àqueles que são os regulamentos municipais de ter esses eventos a decorrer na cidade os eventos decorreram tiveram uma grande participação todos eles e aquilo que pedimos à Assembleia Municipal porque entendemos que isso funciona em benefício da cidade em benefício dos munícipes em benefício de quem participou nestas atividades e também a benefício das organizações que os organizaram e que tiveram uma adesão e êxito nessas iniciativas entendemos que é positivo para a cidade e que por isso é conveniente acrescentar aos apoios que o município já concedeu à organização dos eventos em termos logísticos e decedência de prémios por exemplo acrescentar também a isenção de taxas municipais entendemos que é preferível não obstante das dificuldades organizativas que os clubes têm e que nos obrigam a trazer cá alguns dos pedidos só após a realização dos eventos que esses eventos sejam devidamente formalizados e enquadrados e a Assembleia Municipal está por isso de mãos livres para decidir o que entender porque essas entidades têm a noção perfeita de que está dependente desta deliberação a isenção ou não das taxas pela ocupação do espaço público que são ou que seriam devidas caso a Assembleia Municipal não atribua essa isenção Muito obrigado Muito obrigado Sr. Vereador Sr. Vice-Presidente tem a palavra ao Sr. Deputado Saldanha Senta Muito obrigado Sr. Vice-Presidente Sr. Presidente Sr. Vereadores Srs. Deputados Municipais Esta Assembleia Municipal é uma Assembleia Municipal com uma ordem de trabalhos isenta em 12 propostas 8 são para isentar taxas algumas atividades para isentar taxas dessas 8 propostas contêm 12 situações de isenção de taxas isenção de taxas para iniciativas que ocorreram no dia 12 de abril no dia 25 de abril de 11 a 13 de abril de 26 de abril de 18 de junho a 13 de julho está em curso no dia 1 de maio durante o mês de maio a 25 de maio e há duas projetadas finalmente para o futuro em setembro e 5 de outubro todas estas propostas foram aprovadas em reunião de câmara de 14 de maio ou seja mais uma vez tal como a situação anterior a câmara não atua atempadamente cria situações de facto em que as isenções são concedidas no momento em que se organizam as iniciativas mas a autorização formal para essas isenções é dada um mês dois meses depois isto é pouco sério é pouco transparente e torna-se pouco credível porque pergunta-se o que sucederia se hoje aqui nesta casa tal como na proposta anterior não houvesse da parte do principal partido aqui representado do Partido Social Democrata uma lógica de cooperação com o Executivo Municipal a favor da cidade ia-se pedir a uma organização realizada a 12 de abril que pagasse agora as taxas ou no dia 1 de maio ou o que é que se ia fazer a câmara tem que de uma vez por todas gerir e gerir estas iniciativas e as propostas que apresenta a Assembleia Municipal de forma a que este órgão a que esta casa não seja apenas um notário que se vem aqui pôr um visto e desculpa a expressão está a andar não é assim há regras há formalismos há princípios que têm que ser cumpridos sob pena de não valer a pena haver um regulamento de taxas mais vale haver um regulamento de isenções tal é a quantidade de taxas isentas que a câmara agora tem apresentado e muitas vão amanhã também à reunião de câmara por isso nós consideramos estas propostas extemporâneas porque vêm fora de prazo para isentar iniciativas já realizadas e já isentas é casuístico porque nada nos diz das razões dos critérios pelas quais estas iniciativas têm isenção de taxas e outras porventura não tiveram não é equitativo porque precisamente não define regras claras de concessão de isenções e não é sério no combate e no jogo político porque há relativamente já há algum tempo que os vereadores do Partido Social Democrata apresentaram em reunião de câmara propostas de isenção de taxas foram remetidas para os serviços e que de lá não saíram com a alegação de que como o regulamento de taxas vai ser revisto nessa altura essas propostas serão vistas à lupa e integradas ou não curioso é que está agendado para amanhã para reunião de câmara uma proposta vasta genérica abstrata de isenção de taxas que cumpriria aos requisitos da mesma proposta dos vereadores do PSD e que agora como é apresentada pela câmara não tem problemas em ser colocada à discussão e eventualmente aprovada nós vamos-nos abster tal como fizemos na proposta anterior apenas e só por respeito para com as coletividades e com as entidades que mais uma vez de boa fé organizaram essas iniciativas e tiveram a expectativa cumprida na prática porque não lhes foi exigida a respectiva taxa de que iriam ser isentas de taxas porque por vontade nossa face à forma desrespeitadora como a câmara trata a assembleia e foi e é paradigma esta assembleia esta reunião de hoje a nossa vontade seria votar contra muito obrigado muito obrigado senhor deputado tem a palavra a senhora deputada Marta Rabelo senhor deputado salem a serra pouco sério e pouco transparente foi aquilo que o senhor acabou de dizer aqui em primeiro lugar se considera que as propostas dizem são pagamento de taxas são vastas genéricas e abstratas estou a citá-lo então considerar que são ilegais não são formalismos que estarão em causa nesse caso é a lei é a letra da lei e se assim entende eu questiono sobre o comportamento que a sua bancada vai seguir em seguida e sobretudo questiono a posição e o comportamento dos deputados municipais na comissão de finanças quando o senhor vice-presidente esclareceu e pareceu-me que de forma satisfatória todos os deputados municipais com assento naquela bancada em segundo lugar é prática não discuto sequer que bem porque naturalmente mal é prática de há muitos mandatos esta parte há muito tempo esta parte serem aprovadas as intenções de pagamento de taxas posteriormente à aprovação em câmara e à aprovação ao acontecimento em si não é uma boa prática e por não ser uma boa prática é que temos notícia e conhecimento de todos e o PSD também terá seguramente que o novo regulamento de taxas está a ser preparado pela câmara municipal em conformidade aliás com a nova lei de taxas municipais que data do final do ano passado e que estabelece como prazo para adaptação dos regulamentos de taxas municipais o final de 2008 um regulamento de taxas também é um regulamento de isenções das mesmas taxas aliás a isenção de taxas é um dos instrumentos de política fiscal mais relevantes para um município que como todos sabemos não tem poderes fiscais amplos finalmente peço desculpa senhor deputado e com todo o respeito que me merece mas alegar a boa fé do PSD alegar a boa fé das entidades isentas mas alegar a má fé da câmara municipal neste aspecto não é um comportamento que possa considerar de boa fé senhor deputado Joaquim Granadero muito boa tarde estimada mesa estimada câmara caros colegas eu venho aqui falar só sobre a proposta 248 que tem a ver com as instalações sanitárias públicas portanto e não é sobre a questão das isenções também que eu venho falar mas sim sobre o rol de novas instalações ou remodelações de instalações que vão ser construídas ou remodeladas e que gostaria de ver aqui incluída se for possível também as instalações sanitárias públicas no terminal da carreira 42 no bairro do Casalinho da Ajuda tendo em conta que essa carreira é uma carreira que é uma carreira grande portanto vem de Madre Deus para o Casalinho e que há muitos anos quer os motoristas que temos conhecimento que vêm também reclamando junto da Carris por instalações sanitárias naquele local quer pelos moradores daquele bairro que muitas vezes são confrontados com os motoristas a fazer as necessidades onde não o devem fazer porque naquele bairro infelizmente o bairro não tem qualquer estabelecimento próximo do terminal e que pronto gostaria e era necessário mesmo haver umas instalações naquele local aliás nós temos vindo a fazer contacto junto da Carris e junto da Câmara também neste sentido na altura a Carris justificou a não a não existência de uma instalação naquele local dizendo que aquela carreira já tinha duas instalações sanitárias onde os motoristas podiam que os motoristas podiam utilizar que uma delas era na Madre Deus e outra na Praça de Chile portanto havendo uma na Praça de Chile que não se justificaria uma instalação sanitária no bairro do Casalinho que nós não compreendemos na altura fizemos o contacto com a Câmara Municipal a Câmara Municipal teve a intenção que nós lhe colocámos dizendo que iria tratar deste assunto com a Direção Municipal do Ambiente Urbano o Urbano no sentido de colocar lá umas instalações mas até hoje não foram colocadas e portanto era esta questão que eu trazia aqui portanto solicitar à Câmara Municipal se ainda fosse possível incluir as instalações sanitárias para no final da carreira naquele bairro agradecia em nome da população da ajuda muito obrigado Sr. Deputado José Rui Roque Eu começaria por fazer um elogio a este a quase todas estas propostas porque na sequência de muita insistência das nossas intervenções no passado em relação às isenções de taxas a maior parte das propostas não todas mas a maior parte vem agora acompanhadas de informação sobre os valores de que se está a tratar ou seja seja nos apoios logísticos seja nas isenções de taxas o que é claramente um bom princípio e obviamente nós elogiamos a Câmara Municipal por ter adotado quase integralmente para estas propostas este procedimento acredito que para aquelas em que isso não aconteceu estejam ainda por detrás dificuldades no apuramento desses valores e portanto acredito que muito em breve todas as propostas deste tipo passarão a ter esta informação o que é claramente uma boa prática e merecerá o nosso elogio sempre que isso acontecer quanto às explicações do Sr. Vice-Presidente em relação ao facto das propostas virem todas elas à posterior e a boa parte delas entendo o seu argumento de que estamos a falar de algumas estruturas de algumas identidades com algumas dificuldades em relação a algumas porque não podemos dizer obviamente que a APEL ou a Caminha S.A. sejam entidades que não tenham condições ou estrutura para fazer as coisas a tempo pioras portanto temos que ter cuidado quando utilizamos os argumentos e utilizá-los na forma correta ou seja dizer que isso pode ser verdade para algumas estruturas para algumas entidades não será verdade para outras ou não deve ser verdade para outras porque eu de facto não acredito que a Caminha S.A. se possa de forma nenhuma aproveitar desse argumento por exemplo também em relação a Caminha S.A. à APEL e às suas iniciativas eu tenho sérias dúvidas e volto um pouco àquilo que é habitual a habitual posição do CDS em relação à isenção de taxas que é a de desacordo enfim já falámos sobre isso já expusemos a nossa posição não vou divagar muito mais sobre isso mas neste caso específico da APEL e da Caminha S.A. estamos a falar essencialmente de dois eventos de caráter comercial é verdade que são eventos que têm também uma vertente de divulgação mas são fundamentalmente feiras são feiras são eventos comerciais das quais estas entidades obviamente retiram proveitos retiram dividendos e retiram-nos em maior escala porque estão em Lisboa e isto volta a entroncar numa outra questão que é aquilo que eu falava há pouco em relação ao reiterado desrespeito e quando digo desrespeito é a falta de como é que eu ia dizer de atribuição do verdadeiro valor do potencial que Lisboa tem seja nos seus edifícios que continua a alugar ao desbarato seja nos seus edifícios que não aluga pura e simplesmente seja de facto no potencial de oferecer os espaços nobres da cidade de Lisboa a estas iniciativas que por esse facto por utilizarem o espaço nobre da cidade de Lisboa retiram dividendos desse facto pense obviamente na rentabilidade que tem uma feira do livro no local onde ela está e pense na rentabilidade que teria uma feira do livro ou noutro sítio qualquer totalmente desligado do centro de Lisboa e perceba-se de facto porque é que a feira do livro é naquele local e sinceramente tenho dúvidas tenho dúvidas e gostaria que isso fosse demonstrado que o facto de se cobrarem as taxas para a instalação da feira do livro viesse a pura e simplesmente inviabilizar a existência da feira do livro no que é o local está por demonstrar que assim seja e portanto tenho sérias dúvidas sobre a bondade desta estratégia e principalmente quando se mistura esta estratégia na mesma argumentação dizendo que bom se não houvesse as isenções essas iniciativas não aconteciam bom estas entidades são tão pequeninas que não conseguem apresentar isto a tempo e horas logo temos que isentar a posterior não me parece um argumento válido por outro lado pergunto eu sim senhor não sou jurista imaginemos que agora não se aprovavam as isenções para as pequenas iniciativas para as pequenas coletividades bom parece que se depreendeu das palavras do senhor vice-presidente que agora se ia junto dessas coletividades enfim dessas entidades e se diria meus amigos vamos lá pagar as taxas ora sistematicamente é argumentado nesta casa que a isenção de taxas se não for concedida os eventos se inviabilizam então se agora for pedir dinheiro a essas entidades então não acontece nada se calhar essas entidades vão fechar a porta juridicamente pode ser totalmente válida esta atitude em termos políticos e dos compromissos com essas entidades é uma irresponsabilidade porque de facto se essas isenções não forem aprovadas estamos a prometer estivemos a prometer-lhes um paraíso para agora lhes oferecer um inferno do qual eles provavelmente não poderão sair acreditando mais uma vez na argumentação que sistematicamente a Câmara Municipal aqui traz de que sem isenções não há esses eventos são estas dúvidas todas que nos suscitam em relação a variedíssimas das propostas e é nesse sentido que obviamente o CDS manterá a sua posição de não viabilizar este tipo de iniciativas Srs. Deputados não há mais inscrições vamos portanto passar à votação dos pontos 4 a 9 e 12 e 13 vou pôr à votação a proposta 248 de 2002 aprovar a isenção do pagamento de taxas da colocação de instalações sanitárias nos terminais de carreiras da companhia Carris de Ferro de Lisboa S.A. nos termos da proposta ao abrigo da linha E do número 2 do artigo 53 da lei 169-99 18 de setembro na sua atual redação votos a favor votos a favor do CDS PP do PS do PCP PEV e Bloco de Esquerda abstenções abstenções do Partido Social Democrata algum voto contra não há votos contra está aprovada por maioria vamos passar à votação da proposta 340-2008 aprovar a isenção do pagamento de taxas para as licenças municipais relativas à efetiva realização do evento esportivo denominado Carlos Lopes Gold Marathon nos termos da proposta ao abrigo da linha C do número 2 do artigo 53 da lei 169-99 18 de setembro na sua atual redação votos a favor votos a favor do PS PCP PEV e Bloco de Esquerda abstenções abstenções do CDS PP e do PSD algum voto contra está aprovada também por maioria vamos passar ao ponto 6 proposta número 341-2008 aprovar a isenção do pagamento de taxas para as licenças municipais relativas à efetiva realização do evento esportivo denominado 31ª Corrida da Liberdade nos termos da proposta ao abrigo da linha E do número 2 do artigo 53 da lei 169-99 18 de setembro na sua atual redação votos a favor votos a favor do PS PCP PEV e Bloco de Esquerda abstenções abstenções do CDS PP e do PSD algum voto contra não há votos contra está aprovada por maioria vamos passar à votação do ponto 7 proposta 342-2008 aprovar a isenção do pagamento de taxas para as licenças municipais relativas à efetiva realização do evento esportivo denominado campeonato da Europa de Judo Séniors Lisboa 2008 nos termos da proposta ao abrigo da linha E do número 2 do artigo 53 da lei 169-99 de 18 de setembro na sua atual redação votos a favor votos a favor do PSP PEV e Bloco de Esquerda abstenções CDS do PSP e Partido Social Democrata algum voto contra está aprovada por maioria vamos passar à votação do ponto 8 proposta 343-2008 aprovar a isenção de pagamento de taxas para as licenças municipais relativas à efetiva realização do evento esportivo denominado torneio de apuramento olímpico de floreto masculino e feminino nos termos da proposta ao abrigo da linha E do número 2 do artigo 53 da lei 169-99 de 18 de setembro na sua atual redação votos a favor votos a favor do Partido Socialista PCP PEV e Bloco de Esquerda abstenções abstenções do CDS PP e do PSD está aprovada também por maioria vamos passar ao ponto 9 proposta 348-2008 aprovar isentar a caminho de divulgação do livro e da leitura S.A. da taxa aplicável à realização da feira do livro manuseado nos termos da proposta ao abrigo da linha E do número 2 do artigo 53 da lei 169-99 de 18 de setembro com a redação dada pela lei número 5A de 2002 de 11 de janeiro votos a favor votos a favor do PS PCP PEV e Bloco de Esquerda abstenções abstenções do PSD votos contra votos contra do CDSPP está aprovada por maioria vamos passar à votação do ponto 12 proposta 409-2008 aprovar a isenção do pagamento de taxas para as licenças municipais relativas respectivas e relativas à efetiva realização da 27ª corrida internacional do 1º de maio torneio de natação 14ª corrida da tolerância torneio de futsal e 17º encontro de cicloturismo nos termos da proposta ao abrigo da linha e do nº 2 do artigo 53 da lei nº 169-99 de 18 de setembro na sua atual redação votos a favor votos a favor do PS PCP PEV Bloco de Esquerda abstenções abstenções do CDSPP e PSD algum voto contra está aprovada por maioria vou pedir ao Sr. Primeiro Secretário que conduza a votação da proposta 410-2008 proposta sobre a qual não só não conduzirei os trabalhos como Srs. Deputados não participarei na votação Srs. Deputados portanto proposta ponto 13 proposta nº 410-2008 aprovar isentar a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros a apel das tajas aplicáveis à realização da 728 edição da Feira do Livro de Lisboa do Parque Eduardo VII nos termos da proposta ao abrigo com a linha E do nº 2 do artigo 53º da legislação em vigor votos a favor votos a favor do PS PCP PMV Bloco de Esquerda abstenções abstenções do PSD votos contra votos contra do CDS a proposta está aprovada por maioria uma declaração de voto tem a palavra ao Sr. Deputado Modesto Navarro em primeiro lugar para demonstrar aqui nesta bancada que somos coerentes estamos contra o que prejudica a cidade votamos provavelmente aquilo que de facto beneficia a cidade há isenção de situações já passadas e outras mas a avalia social desportiva e cultural vale a pena ter em conta há um regulamento de taxas que está em análise que pelo menos inicialmente nos parecia demasiado estreito e exigente em relação ao movimento associativo nomeadamente o das freguesias e dos bairros convém ter isso em conta agora gostaria nesta declaração de voto lamentar digamos uma posição de maior obstrução em relação a duas iniciativas que têm a ver com o livro e com a cultura senhores deputados tenhamos vergonha muito obrigado muito obrigado senhor deputado senhor deputado uma informação relativamente ao ponto 10 é transmitido pela Câmara Municipal de Lisboa que aceita introduzir as alterações sugeridas pelas duas comissões e portanto vou pedir aos senhores presidentes das comissões senhor presidente da comissão do urbanismo peço desculpa ao senhor presidente da comissão do ambiente e qualidade de vida senhora presidente não está senhor secretário o senhor Jeanette Magalhães Pereira tem a palavra temos um senhor presidente da comissão senhor presidente da Assembleia senhor presidente da Câmara senhores secretários da Assembleia senhores vereadores e senhoras vereadoras senhoras e senhores deputados cabe ao secretário da comissão de ambiente e qualidade de vida na apresentação do relatório de apreciação das medidas cautelares a aplicar enquanto não estiver em vigor o plano diretor municipal atualmente em elaboração para assegurar o estabelecimento de uma estrutura ecológica municipal designada na generalidade por plano verde e cabe-me por razões de força maior não pode a senhora presidente da segunda comissão estar hoje aqui presente não deixa aliás de ser uma consequência curiosa na medida em que o secretário da comissão foi um dos relatores designados pela comissão juntamente com a senhora deputada Ana Sofia Dias do que pessoalmente me congratulo e aproveito a referência para me congratular também com o apoio constante com a comunicação permanente o bom senso e qualidade pessoal e política da senhora presidente da comissão doutora Maria de Lenda Ozeira que foi aliás instrumental na elaboração do parecer desta comissão e que passo agora a ler relatório sobre o estabelecimento de medidas calculares preventivas com vista à concretização de uma estrutura ecológica municipal plano verde para a cidade de Lisboa para vigorar até a aprovação do novo plano diretor municipal em curso a Assembleia Municipal de Lisboa reunida em 2 de outubro do ano transato de 2017 deliberou que as comissões de acompanhamento do plano diretor municipal e do ambiente e qualidade de vida apreciassem conjuntamente a proposta de medidas cautelares a apresentar pela Câmara Municipal de Lisboa espaços verdes tais medidas preventivas a definir enrolamento específico estabelecido nos termos do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial como prescrito do decreto-lei 380-99 com a redação dada pelo decreto-lei 310-2003 assim como o decreto-lei 316-2007-19 de setembro em conformidade é o seguinte relatório de apreciação por esta Comissão Municipal do regulamento de medidas cautelares apresentado pela Câmara Municipal de Lisboa As medidas cautelares previstas pela lei consistem na proibição, na limitação ou na sujeição a parecer vinculativo dos projetos que promotores imobiliários ou outros apresentem à Câmara Municipal para aprovação dos limites da área relativa ao plano verde ainda não cautelada no PDM em vigor O regulamento das medidas cautelares apresentado dirige-se assim, principal ou exclusivamente, às áreas da cidade não ecologicamente protegidas no âmbito do plano diretor municipal existente assim como às áreas específicas, consideradas de valor patrimonial ou cultural elevado e outras que por razões de escala e por esse mesmo efeito se encontram integradas em áreas consolidadas do PDM atual O regulamento em causa reproduz na planta geral da cidade as áreas nas quais se aplicarão medidas cautelares de limitação ou de sujeição a parecer vinculativo no sentido de evitar que até à vigência do novo plano diretor municipal se autorizem quaisquer operações urbanísticas que direta ou indiretamente comprometam a continuidade da estrutura ecológica municipal a estabelecer Realce neste caso para a definição e demarcação também neste sistema do sistema úmido da cidade e do sistema dreno fluvial na transição afluente-efluente da Força das Ribeiras Analisando as medidas preventivas, propõe o regulamento sujeitar às mesmas um vasto leque de operações urbanísticas incluindo luteamentos, urbanizações, alterações e reconstruções e ainda remodelações de terrenos e infraestruturas viárias bem como diversas ações de caráter administrativo assim como outras que de qualquer forma tenham reflexo no cobertos vegetal Parece esta comissão assim que e as medidas seguem-se 1. O critério de inclusão de uma qualquer operação urbanística no âmbito das medidas preventivas elencadas no regulamento deverá ser suficientemente específico para que não possa ocorrer qualquer tipo de arbitrariedade nessa inclusão As decisões da comissão definida às páginas 13 do regulamento deverão ser sistemática e casuisticamente comunicadas à Assembleia Municipal para efeitos de eventual avocação Caberá aos serviços da Câmara Municipal de Lisboa proceder ao urgente levantamento da qualidade e das características hidrogeliógicas de todos os seus solos não transferindo essa responsabilidade para o promotor urbanístico quando a dimensão do projeto não alcançar área suficiente Competirá à Câmara definir essa área suficiente que submeterá à apreciação da Assembleia Municipal A Câmara Municipal de Lisboa submeter-se-á ao regulamento em apreço em todas as operações urbanísticas que ela própria promova As comissões municipais especializadas nomeadamente as presentes nas regiões conjuntas do que resultou este relatório procederão à verificação da forma e práticas utilizadas na implementação das medidas preventivas cabendo à Comissão das Medidas Cautelares informar periodicamente as comissões da Assembleia Municipal durante o prazo que decorra até à entrada em vigor do PDM Novo Nestas circunstâncias é parecer da Comissão que o Regulamento do Plano Verde Medidas Cautelares está em condições de ser discutido em sede da Assembleia Municipal e sujeita a competente votação nos termos do presente relatório e outros produzidos pelo mesmo efeito Sra. Presidente Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado Vítor Gonçalves na qualidade de relator do parecer da Comissão de Acompanhamento do PDM Sr. Presidente Sr. Secretários Sr. Presidente da Câmara Sras. Vereadores A redação deste relatório foi feita por mim próprio e pelo deputado Francisco Silva Dias do Partido Comunista Português Portanto fomos os dois que elaborámos este relatório e que o sometemos à consideração das outras forças políticas com as quais mereceu o seu acordo tendo mesmo merecido o acordo do próprio vereador Sá Fernandes que teve a oportunidade de solicitar a informação sobre nada aspecto e ele teve conhecimento do relatório Portanto basicamente o relatório diz o seguinte Na sequência de uma liberação da Assembleia Municipal de outubro de 2007 o Pelouro dos Espaços Verdes apresentou em 5 de maio de 2008 às Comissões de Ambiente e Qualidade de Vida e do Acompanhamento da Revisão do Plano Diretor Municipal reunidas em conjunto o Regulamento de Medidas Cautelares que deverá ser suporte ao Plano Verde proposta para a definição da estrutura ecológica municipal por sua vez a integrar no Plano Diretor Municipal O Regulamento apresentado pelo vereador Sá Fernandes corresponde depois a uma decisão da Assembleia Municipal e enquadra-se na legislação em vigor Tem esse Regulamento como objetivo definir medidas preventivas de forma a evitar mais comprometimentos urbanísticos nas zonas essenciais da estrutura ecológica que se propõe A metodologia seguida para a definição das causas e do âmbito da aplicação das medidas cautelares baseou-se numa síntese feita a partir de estudos e projetos elaborados sobre a matéria pelos serviços municipais especialmente a partir de 1994 data da aprovação do PDM atualmente em vigor O Regulamento está claro nas definições e na descrição de objetivos organiza-se em quatro títulos dos quais se destacam as disposições gerais, definições, medidas preventivas e disposições finais Uma análise do documento, conjuntamente com a discussão ocorrida na reunião conjunta das Comissões permite concluir em síntese Lamenta-se que estas medidas cautelares não sejam apresentadas no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal No artigo 7º, tipo de medidas ao dividir as medidas preventivas em medidas cautelares de limitação de erros medidas cautelares de limitação de pareceres técnicos específicos medidas cautelares de sujeção a parecer vinculativo o Regulamento poderá abrir portas à exceção ou à utilização de estudos localizados fora do âmbito de uma visão sistémica da cidade Quanto à Comissão a que se refere o número 8 do documento entende-se que deverá ter caráter institucional e permanente nomeada pelo Executivo dependente do Presidente da Câmara e ratificada pela Assembleia Municipal É esta a alteração que a Câmara se compromete a colocar na proposta A referida Comissão deve estar apta a fornecer às Comissões Especializadas da Assembleia quando solicitados os resultados da monitorização que vier a ser implementada Faça o exposto e na generalidade esta Comissão considera que o Regulamento de Medidas Cautelares para a Estrutura Ecológica Municipal está em condições de ser submetido ao Plenário da Assembleia para votação recomendando a sua viabilização Muito obrigado Muito obrigada Sr. Deputado Sr. Deputado Silvarias tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Mandam o bom senso, a razão e o sentido cívico que aprovemos a presente proposta pois é indiscutível que será benéfica para a nossa cidade que se preserve o sistema de vales que caracteriza o território onde se implanta Lisboa que se transmita a herança da riqueza dos pontos de vista que as colinas proporcionam que se garanta o sistema subterrâneo de circulação da água e assuma que a cidade seja dotada de um tecido conjuntivo que lhe dê unidade Somos obrigados, contudo, a uma posição crítica mas não adversativa em relação a esta proposta mas num caráter metodológico é que uma estrutura ecológica semelhante à que nos é hoje presente já foi proposta e integrada no plano diretor em vigor contudo, o que dela hoje resulta é um tecido roto uma estrutura frangelizada um sistema percalitante e ela terá inclusivamente sido mais vigorosamente alicerçada do que esta por ser prevalecente conforme diz o célebre artigo 16 do regulamento do plano diretor por não partilhar responsabilidades com comissões ou depender de estudos específicos a isso se refere, aliás, o parecer da Comissão de Urbanismo situação que uma própria que uma análise semântica do próprio título da proposta revela trata-se de medidas cautelares diz o dicionário da academia que cautela significa cuidado que se tem para evitar um perigo um perigo, uma força adversa, um inimigo então qual será o inimigo que ameaça o benefício que todos nós desejamos para a nossa cidade somos levados a pensar que serão os serviços a Câmara no seu direito de licenciamento pedindo uma imagem emprestada à matemática diremos que um plano diretor é um sistema de equações cujo resultado final é a cidade harmoniosa mas todos os que nesta Assembleia têm feito parte de comissões que se ocupam da revisão do plano diretor verificam que sucessivos executivos procuram resolver de per si cada uma das equações fora de uma visão sistémica da cidade porque os que se ocupam do ruído afirmam que numa determinada zona as atividades devem ser condicionadas mas os que se ocupam da distribuição da edificabilidade é ali que aumentam os metros quadrados é ali que aumentam os índices é ali que aumentam os andares a mais se os pretendem preservar um val que era verde há os que de Altaneira Ponte aí descarregam milhares de carros se os dizem que é necessário reconstituir o tecido produtivo da cidade e criar riqueza e marcar lugares para as novas indústrias do século XXI logo outros aí colocam condomínios de luxo e há os que querem mas que ninguém os ouve encaixar uma escola aqui um centro de saúde ali um polidesportivo mais além hoje agora enfim procurar um exemplo num passatempo de que o senhor presidente se confessou há dias apaixonado fazer puzzles há uma certa similitude entre o puzzle e a planta síntese que costuma acompanhar os plantas diretores municipais com uma desvantagem para esta é que no planeamento as peças do puzzle são de geometria variável mudam quase diariamente se o preço do petróleo sobe se as taxas duras sobem ou descem se o emprego e o desemprego se confrontam sem querer ensinar o padre nosso ao padre recorde porque também gosto de fazer puzzles uma regra fundamental no início todas as peças devem estar sobre a mesa e com o desenho virado para cima receio que aqui estejamos perante uma única peça e que todas as outras ainda estejam ausentes por isso faço um apelo ao senhor presidente e ao senhor vereador responsável pelo urbanismo e pelos espaços verdes que nos tragam que não nos tragam de surpresa como daqui a alguns meses uma dúzia de dossiers de análise mais um dossier de proposta e que nos obriguem à lufa-lufa a dar um parecer e a reconstituir o puzzle deu-nos há dias o senhor presidente uma alegria quando na comissão do urbanismo disse que desejaria que o novo plano diretor de Lisboa fosse tão conciso e abrangente como a constituição dos Estados Unidos da América encorajado por esta atitude ouso revelar um sonho pessoal como cidadão e como urbanista que o futuro plano diretor de Lisboa seja constituído por uma folha A3 e um regulamento A4 e que a seu gerente haja uma monitorização atenta instrumentos de decisão eficazes fiéis aos princípios gerais publicamente acertados por técnicos e eleitos eleitos que contraponham à ditadura burocrática dos parceiros a força de uma ideologia um plano diretor que não seja uma sobreposição por vezes tumultuosa de visões parceciais e sobretudo que não consista exclusivamente na distribuição da edificabilidade os metros quadrados a habitação lucrativa seja que não sejam estes os motores exclusivos do desenvolvimento da cidade é este o plano diretor que aguardamos até para que Lisboa quando se comemora os 250 anos do plano pombalino volta a ter um papel pioneiro no pensamento e na praxis de saber fazer cidades muito obrigado muito obrigado senhor deputado senhor vereador Sá Fernandes vou ser breve esta proposta vem no seguimento de muita discussão e de muita de muita luta de muita gente atrevo-me a dizer de quase todos para que de uma vez por todas haja uma estrutura ecológica municipal o trabalho foi um trabalho de puzzles de facto tivemos que juntar a geologia a ideologia os ventos as áreas sísmicas os declives os vales para termos aquilo que é imutável a estrutura ecológica da cidade só pode ser uma enquanto que o urbanismo pode mudar a carta educativa pode mudar a estrutura ecológica é esta e não pode ser mais nenhuma porque não se inventam linhas de água nem corredores de vento nem a geologia nem o rio Tejo nem tudo aquilo que compõe uma verdadeira estrutura ecológica constatámos e constatámos todos que o PDM 94 tinha de facto uma ideia de componentes ambientais mas que tinha muitas incertezas e verificámos que de 94 até hoje as áreas verdes que estavam previstas por exemplo as áreas verdes que estavam previstas no PDM já diminuíram e portanto tínhamos que agir rapidamente nessas matérias e tínhamos que agir em tudo aquilo que não estava previsto no PDM como a própria proposta diz são medidas calculares é para calcularmos o futuro do outro do próximo PDM que espero sinceramente também que seja um A3 e um A4 duvido que assim seja mas se fosse era muito bom mas que nesse A3 e A4 esteja a estrutura ecológica da cidade que no fundo é estruturante para podermos definir um bom urbanismo uma boa cidade para o futuro estas medidas calculares visam isso teve um arco percurso um percurso de muita gente e atrevo-me a dizer outra vez um percurso de todos nós e portanto espero obviamente a sua aprovação Sr. Deputado Vítor Gonçalves nada de leituras perversas seus deputados não houve grande destruição não há problema Sr. Presidente Srs. Secretários Sr. Presidente da Câmara Srs. Vereadores Srs. Vereadores caros colegas de facto foi aqui referido e é verdade que estas medidas cautelares resultam da verificação de que o plano diretor municipal de 1984 tinha algumas lacunas que foram ficando ao longo do tempo eu recordo aqui à Assembleia que o plano diretor municipal de 1970 aprovado em 1994 teve o voto negativo do Partido Social Democrata por razões muito específicas nomeadamente por aquilo que resultava mais não da sua carta mas especialmente do seu regulamento já que o regulamento era um conjunto enorme de exceções que justificavam algumas regras e isso levou a que o PSD votasse contra e isso levou a verificar-se que essas exceções a essas regras ao longo dos anos não trouxeram benefício para a cidade de Lisboa antes trouxeram alguns e muitos prejuízos eu podia aqui assumir na íntegra a intervenção do nosso colega deputado Francisco Silva Dias Francisco Silva Dias de facto ele como urbanista e como homem muito experiente nesta área dá-nos lições a todos já discordámos muitas vezes Silva Dias mas também à altura de vez em quando concordarmos e ainda nisto concordamos em absoluto é fundamental que estas medidas calculares deveriam ter uma visão sistémica e deveriam estar integradas no todo que representa o plano diretor municipal e nós verificamos com algumas dúvidas e com alguns receios que o plano diretor municipal não está a ter a velocidade e o andamento que deveria ter de acordo com aquilo que era a velocidade e o andamento que tinha no anterior mandato em relação a este executivo e verificamos também alguma forma naquilo que é a intervenção do vereador responsável talvez se calhar não estou a ser justo mas algum desinteresse no seu próprio desenvolvimento e é muito importante de facto que o plano diretor municipal seja da forma como foi aqui apresentado pelo deputado Silva Dias que de facto seja simples seja coerente seja fácil de analisar e seja o mais transparente possível como devíamos há bocado em relação às regras às boas práticas aqui também elas poderão contribuir para aquilo que foi definido e aprovado relativamente às boas práticas possa vir a ter execução há que considerar aqui a preocupação da Câmara e dos serviços nomeadamente e foi aqui referido pelo vereador Sá Fernandes o longo caminho que este processo teve e o conjunto enorme de intervenções ao longo do tempo que muitos tiveram para dar o resultado que agora vamos chegar é fundamental estabelecer regras relativamente a áreas sensíveis da cidade e as áreas mais sensíveis da cidade estão naturalmente na rede ecológica e ao considerarmos considerarmos três tipos de intervenção para essas áreas penso que estamos num bom caminho aparentemente desde que elas sejam cumpridas nas áreas de limitação de usos nas áreas de limitação de usos nas áreas de limitação e pareceres técnicos e ideológicos aqui há considerar quem é que faz os pareceres quem é que faz os estudos de acordo com a dimensão da intervenção se é o promotor se é a Câmara ou se estabelece uma zona maior para que de facto esses custos possam ser repartidos qual é a forma prática com que isso se desenvolve penso que não está devidamente claro mas basicamente e fundamentalmente nas áreas de associação a parecer vinculativo nós achamos que devem ser cumpridas e devemos ser rigorosos também achamos na comissão também foi a leitura da comissão que a comissão que for constituída por esse efeito com técnicos da Câmara com autoridades com personalidades exteriores à Câmara eventualmente universidades ou outras instituições ou pessoas exteriores à Câmara funcione na dependência direta tenha a autoridade direta do Presidente da Câmara e não uma comissão que funcione próxima ou paralela aos serviços mas tenha a autoridade direta emanada do próprio Presidente e que possa intervir de uma forma a que os seus pareceres que são de acordo com as próprias normas vinculativas tenham um efeito prático e nós temos muitas preocupações em relação a algumas situações que já se vislumbram vir-se a desenvolver na nossa cidade algumas relativas à zona Ribeirinha relativas à Alcântara etc que são zonas relativas à própria Baixa que são zonas de alta sensibilidade nestas áreas e que de facto devem ter a maior cautela nas suas intervenções penso portanto que estas normas estas medidas cautelares são positivas que o Partido Social Democrata vai votar favoravelmente estas medidas cautelares e espera e deseja sinceramente que elas sejam eficazes que se exerçam em plenitude e que de facto defendam a cidade de Lisboa muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado João Bal Sr. Presidente da Assembleia Srs. Membros da Mesa Sr. Presidente da Câmara Srs. Vereadores caros colegas para nós a apresentação a esta Assembleia do projeto de regulamento de medidas cautelares no âmbito do Plano Verde é um momento de particular importância para o nosso município aliás a defesa do Plano Verde de Lisboa é um dos objetivos centrais do nosso programa eleitoral e é um dos compromissos essenciais que temos com os lisboetas a Assembleia Municipal já tinha aprovado por unanimidade em outubro de 2007 do ano transato a proposta de Plano Verde para a definição da estrutura ecológica municipal a integrar no processo de revisão do PDM em curso de facto a elaboração do PDM tem sofrido atrasos consideráveis mas tem sofrido atrasos consideráveis não é digamos com este executivo nos últimos anos sofreu atrasos consideráveis e as maiorias anteriores não se podem enfrentar a essa responsabilidade evidentemente e portanto consideramos prioritária indispensável a aprovação das medidas preventivas que estão previstas na proposta em discussão por forma a que a especulação imobiliária seja travada nas áreas sujeitas às medidas cautelares evitando-se mais comprometimentos urbanísticos que pudessem pôr em causa os objetivos ambientais que se pretendem a cautelar e a experiência a vida com o PDM 94 e o que sucedeu depois disso deve ser tida em conta é indispensável que seja tida em conta e por isso nós concordamos com a proposta apresentada e também convergimos com as outras bancadas nas sugestões das comissões de ambiente e qualidade de vida e PDM sugestões essas para alteração ou completamento da proposta apresentada a apresentação da proposta em discussão coloca as questões ambientais como uma das dimensões essenciais do ordenamento do território da cidade de Lisboa e por isso o plano verde será quanto a nós um fator essencial para a melhoria da qualidade de vida em Lisboa por isso nos batemos por ele e por isso nos congratulamos com mais este passo que é dado para a sua concretização que há tantos anos vem sendo defendida por tantos lisboetas entre os quais é justo referir aqui hoje o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles Srs. Deputados vamos então votar o ponto 10 da ordem de trabalhos proposta 356 barra 2008 aprovar a submissão do projeto de regulamento de medidas cautelares no âmbito do plano verde nos termos da proposta ao abrigo da linha B do número 3 do artigo 53 da lei 169 99 de 18 de setembro na sua atual rotação incorporando naturalmente as alterações aceitas pela Câmara Municipal de Lisboa e constantes os dois relatórios votos a favor votos a favor do CIDES-PT PSD PS PCP PEV e Bloco de Esquerda alguma abstenção? algum voto contra? está aprovada por unanimidade vamos passar vamos passar ao ponto 11 da ordem de trabalhos proposta número 408 2008 não há inscrições para esta proposta vamos portanto passar à votação ponto 11 proposta 408 2008 aprovar a autorização para alterar a repartição de encargos do contrato número 0903 de 8 de 2007 bem como a aprovação da minuta de alteração da cláusula 5 referente ao contrato identificado nos termos da proposta ao abrigo dos artigos 18 e 22 do decreto de lei 197 de 99 de 18 de junho da linha R do número 1 do artigo 53 da lei 169 barra 99 de 18 de setembro na sua atual redação votos a favor votos a favor do CDS-PP PS PCP PEV e Bloco de Esquerda abstenções abstenções do PSD algum voto contra? não há votos contra? está também aprovada Srs. Deputados muito obrigada agradeço a todos a colaboração dos trabalhos assim como aos Srs. Funcionários até à próxima reunião para a 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 próxima reunião